Música Estamos na vila mais antiga de Portugal e por aqui há cantos e recantos, muitos especiais. Vamos conhecê-los. Por Ponte Lima, como em muitos outros locais, há muitos cantos e recantos a visitar. O que é que há aqui que gosta mais? Olha, eu aqui, o preferido aqui é esta margem do Rio Lima. Aqui, isto é, é coisa maravilhosa, não é? Temos aqui uma avenida que é, é um sonho, pronto. E depois temos aqui, temos aqui os jardins, para ver aqui há, além da ponte, uns jardins muito bonitos, para se ver. E também há aqui sítios bonitos, temos Santa Maria Madalena, que é uma estância muito bonita. Há aqui à beira-rio, temos aqui agora os jardins. Porquê? Porquê gosta muito de passear aqui, assim, à beira-rio? Porque é bonito, é muito bonito, é muito agradável, e paisagens muito bonitas, tudo muito florido, e pronto, temos locais muito bonitos aqui para se verem. Temos ali a Ponta Romana, sete arcos da Ponta Nufi, há mil anos mais velha do que a medieval. Presumo que seja do tempo de Augusto, o imperador Augusto. O jardim metónico é muito bonito, foi feito novo, e depois temos aqui, assim, o outro jardim, que era uma quinta, portanto, que está, portanto, transformado em jardim, e este é mais um jardim com flores, com árvores, com várias coisas, é muito bonito para ver. E aqui temos, portanto, a Vila Velha, aqui dentro, não sei se já repararam, portanto, aqui, a parte por trás da cadeia, a Vila Velha aqui, portanto, a matriz, que é uma igreja, uma catedral muito antiga. O preferido é que é marginal, é a ponte marginal para aqui abaixo. Faz muitos passeios? Sim, faço, geralmente, faço de manhã e faço à noite. Faço sempre, por menos, por menos, passeio aqui duas horas. Vou venir a instalar-me aqui, porque me encanta este pueblo, e me encanta Portugal, e me encanta todo isto que veo. O que prefereis aqui? Os jardines, os jardines ideais. As casas salariegas, uma maravilha. O Ponte Lima tem muitas razões para ser visitada, tem muitos locais bonitos. Muito, muito mesmo, muito pitoresca. Visito em Ponte Lima e logo vem.